Era uma meia de leite e a passe, mas esta vez não esplanada. Eu quero ver se esta neta aguenta mais um. Obrigado. Nós vimos o anúncio. Está a acontecer, está a acontecer. Ligue-se a uma neta à prova de qualquer negócio. Adira um pacote de nós e transforma o seu negócio com a oferta do novo Power Wi-Fi. Nós vamos ficar ligados.